Bom meus amigos, vocês que acompanham os meus vídeos no Youtube Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, um abraço para você E uma saudação da família David para você que gosta do canal Truque de Mestre E você que está vendo o vídeo pela primeira vez, inscreva-se no canal também, certo? E hoje eu vou passar um truque para vocês de como fazer um reboco De uma maneira fácil, até quem nunca rebocou uma parede Usando essas técnicas que eu vou passar hoje para vocês Consegue rebocar uma parede, certo? Então vamos para o vídeo e roda a vinheta Galera, o primeiro passo aqui é a cantoneira para reboco Para quem acompanha o meu vídeo, já viu como que eu faço para estar sentando isso daqui E você que não conhece, isso aqui é uma cantoneira para reboco É o que eu estou utilizando para poder fazer as mestras do canto, certo? Então para você que quer saber como que coloca isso daqui Eu tenho um vídeo cantoneira para reboco Eu vou deixar a descrição desse vídeo ao lado aqui do vídeo, certo? E aí você vai aprender como colocar isso daqui, legal? Então ele já vai mostrar aqui para vocês Ela já está fixada aqui no canto, certo? Então como eu disse, cantoneira para reboco Ela serve para estar fazendo o canto Tanto para você acompanhar como mestra Quanto para poder estar deixando o canto mais firme, certo? Mais resistente E qualquer batida que tiver aqui Não vai acontecer de quebrar, legal? E outra coisa também Vai ficar fácil para poder estar dando o acabamento aqui E vai ficar reto Então eu coloquei uma desse lado aqui E outra desse lado Vocês perceberam que lá Ela foi fixada com o reboco Aqui eu fixei ela com Massa Argamassa AC3 branca Legal? Então eu coloquei ela um dia Antes de eu fazer a parede Para ela estar seca, certo? E aí o que eu fiz depois Da cantoneira fixada Então a cantoneira está no prumo E no alinhamento da parede Legal? Quando foi colocada a cantoneira A cantoneira foi medida A mesma medida que tem desse lado aqui Foi esticada uma trena Até na outra parede lá Certo? E Do outro lado lá também a mesma coisa Certo? Então essa parede aqui Ela está na medida E ela está no prumo Certo? Para poder servir como mestra A cantoneira de reboco Legal? Como agora ela Como está firme Eu fiz ela um dia antes Certo? O que eu fiz depois? Estiquei linhas Está vendo? Estiquei uma linha aqui embaixo Preguei um prego Ele vai mostrar aqui desse lado Que tem um prego De aço 15 por 15 Certo? Coloquei Três pregos Eu estou com três linhas aqui Certo? Agora eu vou mostrar para vocês O porquê dessas três linhas Aqui que vem o truque Aqui Eu vou fazer uma mestra E essa mestra Ela vai ser a minha guia Porque a régua não alcança Todo o comprimento da parede Toda a extensão da parede Essa parede aqui Ela tem Quatro metros de comprimento Certo? Então as réguas de alumínio Aí padrão É até três metros Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma mestra aqui E eu vou mostrar para vocês O que eu vou O que eu vou utilizar aqui Para fazer essa mestra Uma barra de aço De ferro 5.2 Certo? Eu vou colocar ela aqui no meio Acompanhando as linhas Eu estou usando 5.2 Mas isso vai depender Da espessura da sua parede Aqui O nosso reboco Ele vai ficar Com Pega aqui desse lado Daniel Para ver se consegue Dar um zoom aqui Na linha Bem aqui Está vendo que Tem um risco na trena Bem aqui E esse risco aí Ele é Meio centímetro Então O nosso reboco Aqui vai ficar Com 5 milímetros Certo? Então a parede Está no prumo 5 milímetros De fora a fora Está vendo? Dá para ver Que aqui Também está Fina Então as três linhas Todas elas Com 5 milímetros A parede está no prumo Certo? E aí No vídeo anterior A esse De reboco Teve comentários Que me perguntaram Mas a norma É... Fala que o reboco É no mínimo 2 centímetros e meio O porquê que você está rebocando Com meio centímetro Essa norma aí É para as paredes Externas Paredes que vai receber Interpéries É... Para você que conhece Constituição Civil Tem prédio Construtoras Que Nas paredes externas Eles usam O gesso E o gesso Ele dificilmente Ele ultrapassa 5 milímetros Então se você conseguir Fazer a sua parede no prumo E o seu reboco Ficar com 5 milímetros Você vai ter muita vantagem Você vai economizar No reboco Certo? Vai economizar no tempo Do seu trabalho Legal? E aí a norma Ela não fala Que são as paredes internas São as paredes externas Por causa dos interferes E também na parte acústica E outra coisa também Aqui a gente está trabalhando Com o tijolo 14 de largura Certo? Então estamos trabalhando Com o tijolo Um pouco mais largo Do que o normal Certo? A maioria dos tijolos baianos Eles tem 9 centímetros Então a gente já está Com um tijolo Que ele já é mais largo Então mesmo que fosse Em uma parede externa Você não precisaria Trabalhar com um reboco Tão grosso Certo? Então é isso daí Dando essa explicação aí Agora eu vou pôr A barra de ferro Aqui eu vou mostrar Para vocês Como que eu fixo ela Aqui para poder Estar rebocando Certo? Então vamos lá Então eu vou fixar A barra de ferro Outra coisa também Ela tem que estar reta Está vendo? Então vamos lá Vamos fixar A barra de ferro Na parede Aqui o nosso meio Então vamos colocar A barra de ferro Aqui tem que ser meio rápido Do que como o reboco Está fino Então ele vai puxar rápido Ele vai Ele vai vir aqui Com a câmera Ele vai mostrar Como que ficou aqui Ó A linha está livre Está vendo? Ela tem que estar Desse jeito Ó Aperta ela Ela está próximo Do ferro Mas não está encostada E nem longe demais Aqui a mesma coisa Ó E em cima A mesma coisa Certo? E agora A confirmação Aqui Somente De repente Se o ferro Fazer alguma barriga Ela vai Confirmar aqui Com a régua Pega de lado Pega de lado Ó Tá vendo? A régua está colada Vou aqui Para vocês verem O ferro Ó Está colada Cara Isso aqui É uma maravilha Para você fazer O seu reboco Agora ela vai Chapar e vai Estar acompanhando Legal? Ó Ó Para confirmar Para ver se não pegou Em algum carocinho De chapim Porque está bem fina Ó Agora vamos lá Vamos tirar a linha E vamos chapar Essa massa Na parede Então como a parede está fina Vendo? Você tem que chapar Ela fininha Você já Chapa Ó Já en Chapa uma colher Já E já queima Já passa a colher por cima Certo? E eu já vou aproveitar Já Mostrar para vocês Uma outra maneira De encher uma parede fina Aqui é para quem não tem prática na colher E eu já vou aproveitar 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 Eu já estou sarrafiando a parede, certo? Então, um truque para vocês saberem se a parede está no ponto para sarrafiar, é quando ela começa a perder o brilho, legal? Então aqui eu já sarrafiei um pedaço, certo? E também um outro truque é vocês porem a mão. Aqui assim está meio úmido, porque é justamente a coluna, está vendo? Dá para perceber que está diferente a cor, porque aqui nas laterais, certo? Ela está meio úmida, mas eu não posso esperar puxar aqui, senão o que vai acontecer? Aqui vai ficar mais seco. Então eu já dou uma sarrafiada, depois eu ajusto aqui no meio, certo? Faço mais uma massinha, porque ela vai murchar um pouco mais, legal? Então é isso aí. Aqui eu vou sarrafiar até encostar no ferro, está vendo? Ela já está raspando no ferro. E desse lado aqui, até chegar na cantoneira. No meio aqui, tem que estar reto. Ó, já está bom. Então está aqui, a parede já está toda, vamos falar que já está quase 100% toda sarrafiada. Aqui, está desempenado já, certo? Então a intenção desse vídeo não é mostrar o acabamento da parede. Vai ficar igual a do outro vídeo meu, para quem não conhece o meu canal, tem um vídeo que eu falo de parede super lisa, de como que faz para ela ficar lisa, certo? E, se você está vendo esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha também, certo? Para eu não esquecer disso daí, isso ajuda bastante a gente, legal? Então a intenção aqui é mostrar como que fica prático sarrafiar a parede com as cantoneiras de reboco e o ferro no meio. Então aqui, ó, está o ferro, está vendo? Ele está totalmente aparecendo, ó, certo? Então eu vou pegar a régua e vou passar aqui para vocês verem. Ó, está vendo? Agora vocês me falam, para quem conhece reboco, para quem conhece sarrafiar a parede, se isso aqui não fica muito fácil. Não precisa nem ter prática de régua para fazer esse tipo de serviço, legal? Então aqui, ó, já está pronto. Ó. Já está desempenando esse lado aqui, certo? Aqui está na régua. Ó. E com a praticidade, ó, o que que eu vou fazer? Eu já vou até tirar, porque já está aqui na régua, eu vou tirar o ferro. Não é bom deixar o ferro, porque o ferro, ele vai, a química do, do carro, vai agir no ferro, ele vai enferrujar e com o risco de coisa de marcar a massa corrida ou estará para fora. Então agora é só dar uma enchida aqui, certo? Só fazer isso aqui, ó. Ó. Isso eu vou mostrar de fora a fora. Enche tudo, sarrafia de novo, tampa todos os buracos, como eu sempre digo nos meus vídeos de reboco. A parede tem que estar 100% sarrafiada, sem buraco nenhum. Legal? Então vamos fechar o vídeo. Então é isso daí, o vídeo de reboco usando cantoneira para reboco e um ferro 5.2. Então vamos... É... Terminar o vídeo. Como eu disse, e... Mais uma vez, um abraço para você que viu o vídeo. Inscreva-se no canal. E Deus que abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.